Se gostaram das canções, batam palmas Se aplaudiram com emoção, um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Já cantaram as canções do herói? Já cantaram as canções do herói? Se cantaram com emoção, um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se cantaram com emoção, um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Já dançaram as canções do herói Já dançaram as canções do herói Isso! Se dançou com emoção Com o herói do coração É porque você gostou da canção Já gritaram com as canções do herói Já gritaram com as canções do herói Se gritaram com emoção Com o herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se gritaram com emoção Com o herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se gritaram com emoção Com o herói do coração É porque vocês gostaram da canção Quero mais herói Ei! Quero mais ser herói! Ei!